Mas Bate, tu por aqui? Então te escreve vivente, deixa o like e compartilha pra todos os guris e gurias, porque eu sou do sul! Ele vinha o amor pra se festar e assumiu nossa humana condição, nossa vida e papos! Obrigado! Eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio em ti. Eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei, só eu sei do amanhã. Graças e alegria vem perto de ti. Amém. 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 Aş! Olha só quanta doação, depois dos Corpus Christi, muita coberta, muito alimento, travesseiro. Olha só, cestas básicas Produtos de limpeza Leite Olha só, vai alimentar muito a família Que tá precisando De doações aí pro pessoal que perdeu tudo No Rio Grande do Sul Isso foi depois da procissão de Corpus Christi Que foi recasado durante os tapetes Vassouras Baldes, tudo Tudo pra ajudar o povo do Rio Grande do Sul Legal E vem mais chegando aí que o povo tá trazendo E vem mais chegando